Eu estou acompanhando o cenário atual dos naturais, não sei se você está acompanhando também. E tem um campeonato ali que é a meta de todo mundo, a galera está indo lá para se provar. E assim, você é a nossa promessa, irmão. E é uma competição, dona, que todos os naturais estão avisando isso, entendeu? Porque todo mundo quer chegar hypado na competição para conseguir o Procard. A gente gosta de desafio, né? Se está todo mundo indo para lá, se a gente achar que dá tempo, dá para a gente abraçar isso. Natural, se preparem, né? A gente não gosta de entrar em jogo para perder. Vai, 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 vai! Vamos, vamos, vamos! Vai que gostou! Só se o moleque é brabo, tá? Como é que nós tiramos aqui? Caraca! Olha o menino ali. O treino foi bom? Mano, pra caralho. Só desse jeito que nós gostamos. A braguinha tá só na contenção. Vai pros cozinheiros. Isso vira bodybuilder. Vira cozinheiro, vira tud, mano. Tem que passar pra vocês aí, filho. Grudar. Aí, irmão. Protocolo do Big. Só dá pra faquear arroz e patinho. Aí que que eu faço? Que que tá amarelo? Eu vou achugar açafrão. Meu pai também. Porque até o sal é pesado. E assim, quando é arroz e feijão, não gosto de jogar açafrão. Acho que não combina. Mas quando é tipo arroz e a proteína, mano, açafrão salva. Tem feijão na dieta? O Big não gosta. Mas antes você ia comer feijão, né? Antes eu comia. Ele não gosta de feijão, não gosta de tipo... Mano, é bem o discurso mesmo. Não gosta de farofa, não gosta de... Mussarela, leite, essas porra assim que... Então assim, é bem básico. Tem bastante manipulação de suplemento. Até porque a integral chega junto, né? Então ele dá essa... E mano, horário, né? Você valia três proteínas um dia, né? Patinha, frango e ovo, é isso? E a proteína... Aham. Isso. Ah, eu ganhei, né? Mano, protocolo bom. Tá dando resultado. Tô conseguindo... Mano, o principal foi a qualidade. Tipo assim, o peso... Estabilizou... Ele teve uma oscilação, tipo... Primeiro desceu... Aí depois começou a subir... Com muito mais qualidade. Mas a rapaziada até falou que tipo... Deu uma afinada na cara, tá ligado? Que agora eu tô comendo. Tô igual um... Mas... Cara, mano. Bagulho é diferente. É porque é foda. Comer limpo. Querendo ou não, tem seus benefícios. Eu senti que assim... Eu tô menos puro, aquele... Enxadão. Mas tô... Consolidando, sacou? Não é aquela... Não retém água, né? Isso. Isso, isso. E principalmente na primeira semana eu senti isso. Eu falei, caralho, mano. Tô murchando. Eu olhava assim... Pô, tá certo? Só que aí na segunda semana... Eu perdi a retenção... Aqui... É... Subcutânea. E aí, mano... Fui... Enxendo de novo, sacou? Hum. Você é o... Pai, você tá com... Você é o host, irmão. Ó, irmão. Você é o host. Irmão, eu tô morrendo de fome. Aqui os caras estão cozinhando. O maior cheiro de comida. Eu acho, irmão. Falta o planejamento. Falta o planejamento. Tô sem marmita, mano. Tô sem marmita. Caralho. Agora, irmão... Não tem essa. Agora a gente mora junto. Agora aqui, ó... O que eu vou cozinhar, você também quer cozinhar, porra, mano. Tô sem marmita. Tô mal fome, viado. Eu gosto de pedir no iFood aqui, mano. Aí, o que que ele vai pedir? Linguiça. Lá ele... O Hércules. O Hércules. Ele só vai fazer uma refeição aqui. A gente vai lá pro CT. É... O Cruz e o Doné já estão lá no aguarde. Falei com ele aqui nas mensagens. Cara, provavelmente... É... Os caras vão intimar ele pra um campeonato, né? Bateu a meta do peso. É... Ainda com... Quantos quilos de sol? Mano... Ele... Acho que era 93, agora ele tá com 96. Mano, meteu uns 3 quilos a mais aí. Certo? O moleque que é brabo. Ele faz o trampo. Não, não. Ele faz o trampo, mano. Faz o trampo. Não tá embaçado. E agora, os caras vão dar uma olhada no físico dele. E aí, bichão. Tá perdendo? Hum... Os caras vão guardando... Guardando comida na bochecha. Aí, mano... Provavelmente vai escolher um campeonato de naturais aí. Eu tenho certeza que o Hércules, no campeonato de naturais, ele vai bugar todo mundo. Porque, mano, ele ainda não competiu, né, viado? Ele não competiu, parça. É, ele já teve aquele shape... Não, não. Já bugou tudo aí, parça. Quando esse moleque subir, mano... Mano, ele vai bugar geral, filho. Não, então... O Hércules, mano, ele... Eu acho que é um dos... Se for botar proporcionalmente de shape e hype... O Hércules é um dos que tem mais shapes e menos hype, sacou? Eu vejo muita gente falando de fulano, ciclano, beltrano, mas esquece do Hércules. Mas, paizão, é porque ele não subiu ainda, né, mano? Sim. Quando esse moleque subir, filho, aí o couro vai comer. Porque a densidade... Entendeu? A gente viu que ele faz o trampo. Se ele fazer o trampo ali no cut, filho... Entendeu? Então já era, filho. Vamos lá dar uma olhada aí no... Que que o homem tá preparando, pichão? Olha lá, tá fazendo uma carne ali, hein? Uma carne aí, ô Hércules? É comida. Não, pera. É carne? Patito. Patinho? É. Aí sim, você faz o bifão de patinho? Você não gosta de moedrão? Não. Não pegue moedinho depois do nosso tempo pra ficar... Aquela ali... Aqui é uma refeição e aquele ali você já tá preparando outra refeição? Pra levar. Pra levar, né? Aí o cara já tá... Esse daqui é a terceira? Não. É a segunda. Segunda. Mas eu vou mandar outro, tá ligado? Vou levar um shake, que no caso seria a última, tá ligado? Aí eu mando o shake com as bananas aqui e o shake eu mando lá, tá ligado? Quanto de suco de yoga você tá tomando e... 200 ml. 200 ml por refeição. O refeição... O refeição não, na verdade. 400 ml por dia, pronto. Com a finalidade. Aí eu mando em duas refeições aqui. E esse tomate aí dá essa refeição aqui ou da outra? Esse tomate aqui é tomada pra outra, pra levar. Pra outra? Quanto de arroz aí de ovo? Ovo tem... Seis ovos inteiros e seis claras. E... E arroz tem 350 gramas. Dá 900... 900 gramas. Quase. Bate essa meta. É, fi. O homem faz o trampo, pai. O homem faz o trampo, pai. Ah, vai também, mano. Tá maluco. Eu tô aqui, mano. Passando fome. Tô com fome também, mano. Paisão, vou andar só com a marmita agora também, mano. Porque, irmão, depois de um treino desse, a fome que bate. Pega o ué aí também. O ué aí, ó. O ué aí, ó. Chocolate maltado? Dá, dá, desculpa. 15% desconto. Coupão magrão também. Coupão magrão lá, deixa rook. Ué, tu já vende demais, cara. Eu nem falo nada, irmão. Deixa os cara... Deixa os cara brigar, entendeu? Não, não, não. Faz o seguinte, família. Use o cupom do bebezinho. Caralho. Não, não. Use o cupom do Hércules. Hércules. Bota no vaso dele. Não, não. Use o cupom do Margrão. Não, não. Use o cupom dos caras. Não, os cupom do Vraguinha. Mas você tem que lembrar, família. Entendeu, ó. Os cara é atleta aí, pá. Os cara tá, ó. Entendeu? Eu tô... Vai tomar do seu cupom, magrão. O cara tava querendo comprar... Não, o cara tava querendo comprar frigobar pra deixar aqui, ó. Pra não ter que levantar. Calma aí, calma aí. A fita, mano, é que a fome bateu forte já, ó. Onde a gente parou. Vou ter que comer um bagulho aqui, mano. Mas, ó, vou na regra. Arroz e carne. Arroz e carne. Você vai ficar de fiscalização? Não, irmão. Eu quero só ver que agora tá... Tá pique, ó. Babai. Desceu, eu cresci, né, velho? O outro off... Mano, eu tô confiando pra esse off aqui. Eu acho que vai dar bom demais quando fizer esse cut, viu? Acho que vai dar bom pra caramba. Você mudou sua mentalidade nesse off? Mano, forçou, mano. Forçou pra mudar mais ainda, tá ligado? Mas... Nada que... Eu já sabia que eu ia conseguir, tá ligado? Porque... É só lembrar do sol quente lá, mano. Que a motivação até brilhava. A comida desse é fácil. Irmão, você tem 212 libras, irmão. Você tem ideia do que que é isso? 1,70? Uma coisa é você ter 96 quilos com 1,90. Isso. Você tem 1,70, irmão. Você tem 212 libras, irmão. Você tá aqui... Porra! Daqui a um prejuízo... Aí, bem, bem, né? Assim... Na condição aceitável. Não, aqui eu só tô assistindo... A temporada... Que o Keone foi passar na Metroflex, tá ligado? Mano, treinando com o Johnny. Tu vê que, cara... Os caras... Já tá coroão, mas tá aí acompanhando o treino do cara, filho. E você vê, mano... É... A galera fala que hoje em dia só tem uma forma de treinar. Ai, porque o Sebum treina assim. Porque o fulano treina assim. Mas aí, ó... Isso aí ninguém mostra. O Keone, que é o campeão da 212, fazendo treino balístico estilo Metroflex, tá ligado? Aí demonstrou a essência. É, rapaziada. É o seguinte... Hércules... Tamo aqui, manda. Eu, assim... Eu tô acompanhando o cenário atual dos naturais. Não sei se você tá acompanhando também. E tem um campeonato ali que é a meta de todo mundo. A galera tá indo lá pra se provar. E, assim, você é a nossa promessa, irmão. Você é o... Bateu 96. A galera já duvida se você tá natural, se você não tá. Tá puro! E, assim, é a WNBF, final do ano em novembro. E, pô, tu já tá seis meses no off, né? Seis meses no off. Seis meses no off. E aí, sacou? Já deu uma acomodada. Então, irmão... Agora a gente vai encaminhar você pros boss e vamos ver o que eles acham. De verdade, mano. Eu quero ver você do lado dos caras. Boa, boa. Porque, tipo assim, de densidade... Você que é o cara das notícias que acompanha. Você acha que tem algum natural mais denso que eles? Denso não. Irmão, tipo assim, ó. Essa competição, essa WNBF, ela tá vindo agora pro Brasil. É uma federação muito forte lá nos Estados Unidos, né, mano? E é legal que ela parece um pouco a NPC, entendeu? Só que dos naturais. Porque, tipo, tem o overall. O overall você ganha o pro. Tipo, mano, então fica muito legal, velho. E você aparecer nessa competição agora, velho, me impressionando do jeito que você tá aí, paizão. Tipo, você faz o trampo... Pô, mas você vai já cair na graça, mano. E quem sabe você ia ser um dos primeiros pró aí, tá ligado? Com a federação aqui no Brasil. Já tem um, né? Já tem um, né? Já tem um. Entendeu? Lá na federação tem dois. Um pro card, tá ligado? Do natural. Tem o Jaime da Men's Physique e tem o Leo na Bodybuild, tá ligado, mano? Aí a gente acha categoria que provavelmente você vai pra Bodybuild, irmão. Porque você é sinistro, tá ligado? A Bodybuild. Mas, assim, tem que ver... Quem sabe é os boss, né? Tem que ver se eles vão aprovar. Tem que ver se eles vão aprovar. Tem que ver se eles vão aprovar. É, tem que ver os boss aí, né, mano? Tem que ver o que eles vão achar do shape também. A gente não viu o shape ainda, né? A gente tá pelo antebraço aqui, ó. Só pelo braço, antebraço. Só pelo braço. Vamos lá, então. Bora lá, Big. Você tá nervoso, irmão? Não, eu tô suave. Eu fiz o trampo, né? Então... Aí eu, caralho, pai. Jogou no peito, pai. Irmão, matou no peito e agora aqui, ó. Tem nada mais pra falar. Botou, dominou no peito e pôs pra dormir. Nervosismo é pra quem tá, sei lá, devendo alguma coisa. Tá devendo, né, pai? Pra quem não fez o trampo, né? Exatamente. Só que a gente tem que chegar de quebradinha, né, rapaziada? Porque assim... A gente não sabe se eles tão treinando alguém, se tá tendo ali algum... Mano, a gente tem que chegar devagar. Não é não, Hércules? Aquela olhada, né? É. E entra na mente, né? Sim. Eles já estão... Os caras estão ali, já. Não tem ninguém aqui. Irmão, os caras estão suando, ó. Os caras estão suando. Com licença. Com licença. Céssima bondona. Tá bem? Tranquilidade. Maiorente? É. Assim... Eu já... Tá bem? O crush entrou na minha mente. Tá bem? Boa tarde. Tá bem? Cruz. Ó, o magrão. Belezinha, mano. Caraca, essa camisa é o quê? 5G? É grandona, né? Tá viralizando, não é isso? Tá ligado, né? Agora você... Imagina a gente fazer um moletom do tamanho daquela camiseta aqui. Ah, não. Vai dar pra dormir, tá ligado? O mundo aí. Imagina, essa camiseta aí fez o Cruz ser falado. Tá famosinho, não tá? Tá, tá. Tá famosinho aí. Hypado. Hypado. Já é o vídeo do TikTok. Já é o vídeo do TikTok, sem ele saber. Entendeu? Agora tá estourado aí no Instagram, né mano? Daquele jeito. Ó, mas seguinte. Temos um assunto sério. Que a gente tem aqui, ó. Uma joia rara, uma pérola. Isso. Aqui com a gente. E assim, o que a gente percebeu foi o seguinte. Ele já tá 6 meses no off. Saiu de 74 pra 96. 22kg natural. Certo? A gente, se for pegar aqui, tá controlado. Talvez... Não, não. Tá controlado. E eles passaram a meta, né? De 93 e você agora tá com 96. Passou da meta, então? Passou da meta. O homem errou pra mais. Passou da meta. E qual que é a questão? Agora a gente vê que no cenário essa parada do natural tá chegando muito forte. A gente tem o Hércules que é um atleta natural. E assim, a maioria dos atletas vão se reunir em novembro pra se pôr à prova. E assim, o que a gente pensou foi vocês darem uma avaliada nele, sacou? Porque assim, a gente acha que tá muito bom, mas quem são os profissionais são vocês? Pra ver assim, o que vocês acham? Se ele tem condição? Em quanto tempo que vai ser o pré-conta? Se passou do ponto? Se tá bem? Em novembro tem uma competição? É isso? É a competição... Fala aí, Madrão. É a WNBF. É uma federação de naturais que já é muito famosa lá na gringa. Onde tem tipo o Pro Card. Mano, é uma competição muito forte lá e tá chegando agora aqui no Brasil. E é uma competição, dona, que todos os naturais estão avisando isso, entendeu? Porque todo mundo quer chegar hypado na competição pra conseguir o Pro Card. Entendeu? Então eu acho que é uma competição aí que dá pro homem bagunçar lá. Tá aí pras cabeças. E a gente vê que assim, o Hércules, ele é um atleta que ele não tem tanto hype. Mas cara, o shape dele bate de frente com... Na minha opinião, é o que eu falei pra ele. De densidade, mano, a gente tem aqui uma pérola, irmão. O Hércules foi um achado assim. Quando ele veio pra cá e tive a primeira vez a maturidade que ele tem. Não é de um cara que só treinava em casa, entendeu? Um físico evoluído. Esse ano a gente foi vendo ele treinar. É um cara que segue certinho. Então a gente dá oportunidade pra bastante gente, mas nem todo mundo consegue agarrar, né? Ele é um cara que conseguiu agarrar. A gente tava pensando em colocar ele pra competir ano que vem. Terminar esse ano de off e colocar ele pra competir ano que vem. Mas a gente pode dar uma olhada no físico dele. E assim, a gente gosta de desafio, né? Se tá todo mundo indo pra lá, se a gente achar que dá tempo, dá pra gente abraçar isso. Entendeu? Se medir com os melhores. Só que novembro, dependendo de quanto for, a gente já tem que virar a chavinha já. Já tinha que virar a chavinha já. Porque eu gosto sempre de 16 semanas de preparação. Talvez... Talvez... Talvez não tenha nem... Veio aí quantas semanas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis... Dezessete semanas. Ó, tá no ponto. No ponto. No ponto. Certinho, hein? No ponto. Entendeu? Só que agora eu tô com massa pra segurar já é mais difícil, entendeu? Tem que chegar com mais calma também. Não, o negócio é a gente fazer um processo de progredino pra segurar o máximo de massa muscular possível. Principalmente pelo fato de você ser natural. Então as estratégias são um pouco diferentes. Entendeu? Porque a gente tem que ajustar nisso. Então o hormonizado tem um hormônio ali que às vezes você pode apertar, 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 que o hormônio vai segurar. Não vai deixar catabolizar. Entendeu? Então vamos dar uma olhada nele. Vamos. Vamos dar uma... Agora você ficou nervoso. Agora ficou nervoso. Agora ficou nervoso. Melhorou muito as pernas, né? Viu? Viu. Viu? Viu? Viu! Viu! nochmal azul! Nhan. Viu watch wirklich! Viu! 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 Quanto quilo ganhou? Quanto quilo? Peso pra cacete, melhorou muito, principalmente as pernas, as pernas melhoraram muito, as poses de costas também, o adutor encheu bem, deu um volume, as pernas do seu físico foi o que mais evoluiu e era o que mais precisava evoluir, você lembra que teve um vídeo que a gente fez no meu canal, que a gente avaliou e falou, meu, as suas pernas não condizem com o tronco que você tem, porque você treinava ela menos, né, não conseguia treinar ela tanto, então deu uma boa melhorada embaixo. Tá com um percentual de gordura mais alto, normal, a gente já esperava, mas eu acho que dá pra gente colocar um... Puta shape. Um baita shape, baita shape. Vamos ter que limpar bastante aí, você tá meio travado também, então precisava fazer umas liberações aí, ver se ele consegue fazer aqui, encaixar ele pra fazer na quinta-feira. Posso fazer uma pergunta que eu realmente queria saber? Tipo assim, visto que ele chegou a 74kg, ele ganhou agora esses 22kg, vocês acham que vai segurar quanto? Cara, tá com 90 aí? Seis. Seis. Cara, se a gente conseguisse colocar ele com 85kg, seria um baita shape, uns 82kg. Porque, cara, não tem 20kg pra gente tirar ele, não tem 20kg pra gente tirar ele. 82kg eu acho que seria um baita shape. Pô, 8kg de palco? Mano, é uma evolução. Mas eu acho que dá pra colocar uns 82kg. Se ele subiu com 74kg da outra e tá com 90kg... Não, mas foi uma preparação. Não, mas fez uma preparação. Com 74kg, uns 82kg. É, sendo que ele adicionou bastante peso nas pernas, que é músculo grande. Quanto que você acha? Entre 80kg e 82kg. Eu acho que 82kg vai ficar um... Porque no outro off tava quase com isso aqui, e eu peguei só 6kg pra chegar. Tava quase com a mesma qualidade. Você conhece seu físico mais que a gente, né? Então você sabe esse time. Mas assim, se a gente colocar você até com 80kg, vai dar muita diferença. Porque a gente vai colocar você num grau de definição acima que você tava, entendeu? Com uma maturidade que conta muito. Se você subisse com os mesmos 74kg que você chegou, você já estaria maior, mais seco e com mais maturidade. Já estaria diferente. Se a gente conseguir colocar ali 6, 8kg a mais seco, vai estar sinistro. Já vai estar muito diferente. Cara, dá pra gente fazer esse trampo. Dá pra gente fazer esse trampo. Mas cara, agora é deserto, tá? A partir de amanhã... Amanhã já? Pra gente recalcular. Tá preparado? Não tem essa de começar segunda-feira. Projeto gordo. Dietinha na segunda. Fazer um lixo domingo. Quem quer é assim, ó. Só lembrar do sol quente lá que a motivação brilha. Tá pronto? Já sim, pronto. Bora. Tá preparado pra enfrentar o deserto do Ceará? Que aqui, filhão, ó. Esse aqui, de condição, esse aqui entende. Boa. Então, bora simbora. Pô, tô pronto, nasci pronto aí. Mandou, eu já falei, mandou, já era. Sem a risca, já era. A gente não teve nenhum problema com o Hércules em relação a isso, né? A gente sempre viu que você tava fazendo o trampo. E vocês vão ajudar a acompanhar nisso aí? Vocês vão... Lógico. E assim, eu acho que uma das principais ajudas, né, que eu posso proporcionar pra ele é no treino. Então assim, agora que eu tô morando em São Paulo, a gente sabe que quando a gente tá em preparação, é importante ter alguém pra te puxar. Pô, você tem um déficit calórico já agressivo, né? A testosterona dele naturalmente já vai baixar por causa do percentual de gordura. Então, ter um cara ali pra, pô, puxar estando em off, que é o meu caso, mano, acho que vai colaborar bastante pra que, mano, os treinos... Hoje já teve, né, pai? Pô, hoje o treinado de costas foi sinistro. Júdio, é isso. Ter dois caras na mesma pegada faz muita diferença. A gente tem treinado junto aqui, cara... É outro jogo. É outra coisa. É outra coisa. Faz muita diferença. Você acha que você tá treinando sozinho, você tá rendendo. Quando você tem um parceiro de treino que te puxa, faz muita diferença. Então, cara, desafio aceito, né? Bora! Dezessete semanas. Dezessete semanas. A gente vai, então, a gente senta, recalcula a rota toda de trampo. E... Naturais, se preparem, né? É, claro. A gente não gosta de entrar em jogo pra perder. Venha pau. Então, se prepara bem que a gente vai com... Tiro, porrada e bomba. Menos bomba. Vamos com tiro e porrada. Tiro e porrada. E eu vou aquecendo o público já, né? Já vou aquecendo o público ali nas notícias. Na comunicação. Entendeu? E... Já vamos ver aí, né, cara? Aquecendo o público, nada. Você vai treinar com os caras. É. Que isso? Eu também vou fazendo ali a parte ali na comunicação, né? Pá. Enquanto acaba esse projetinho aqui, começa o seu, né? É. Já tá aproveitando, tá? Já sabe, né? Já tá aproveitando. A gente já cobra em vídeo pra não ter pra onde correr. E esse eu não vou cortar. Eu vou deixar. Não, pode deixar aí, pô. Fechou? Vou deixar. Não, eu tô morando com um bebezinho agora. O cara tá na... Parece uma máquina ali. Entendeu, véi? É só eu comprar uns potinho ali, as Tupperware. E fazer mais... Já joga pra ele já. E já era. Se vira. Se vira. Bora. É isso. No shape, Zeca no burro. Zeca no shape. Tipo, eu vou sacar o shape com o Zeca aqui, ó. Pum. Já era. Boa, gostei. Então fechou? Hercules vai ser o nosso Black Horse, filho. Anota. 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 Amor. Anota. Há. Obrigado.